Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia, esporte e reportagem. Como é o nome da senhora? Julejo. Julejo. Está apoiando a greve ou não está? Com certeza, eu sou brasileiro. Chega mais para cá, vai para cá. O potencial do meu país. Mais para cá, o povo. Está apoiando a greve, né? Com certeza. E essa greve geral? Ela hoje, já vai três dias que está durando essa greve. Hoje é o terceiro dia dessa greve. Essa greve começou segunda-feira, no dia 21 de maio de 2018. E hoje é quarta-feira, 23 de maio. Já dura três dias. É assim ou não é? Eu acho que deveria ser mais. As pessoas têm cobrado muito. Cadê? Era para todo mundo da parada aqui. Carro pequeno, carro grande. Pessoal da zona rural, colocar todos os católicos aqui na pista. Para todo mundo. A luta não é só dos caminhoneiros. A luta é do Brasil inteiro. Não é só os caminhoneiros que estão sendo mais escutados. É o Brasil todo. Que Deus abençoe. Amém. Como é o nome da senhora que a safada? Julejo. Sou motoreiro de Planalco. Você mora em Planalco, né? Que Deus abençoe, dona Julejo. A senhora e a toda a sua família. Amém. Oswaldo Suárez de Souza, aqui de Vitória da Conquista, para o site VN Notícias. Ative o sino para ver as notícias. Inscreva-se no meu canal. Tudo ok.